Eita moça, vamos dançar porra, dois pra lá e dois pra cá, e a partir de agora, Lelinho Alves gravando ao vivo, vai o grande abraço, uou, uou, eita, chamego bunda lá, deixa comigo. Ela sentiu saudade, ela me ligou, e por telefone ela chorou, chorou, ela sentiu saudade, ela quer voltar, E por telefone eu vi ela chorar, ela chorou de amor, de quem que ela chorou, de quem que ela chorou, ela chorou de amor, de quem que ela chorou, ela chorou de amor. Essa cidade maravilhosa Pela primeira vez A gente nessa região aqui Lenil Alves, Xena Show Jair dos Teclados Auxiliado com Beto Meu amigo Betão E toda a produção dessa festa maravilhosa O Batão Um beijo no coração dessas mulheres apaixonadas Todo mundo Ela sentiu saudade Ela me ligou E por telefone Ela chorou, chorou Ela sentiu saudade Ela quer voltar E por telefone Eu vi ela chorar Ela chorou Ela chorou de amor De que que ela chorou Ela chorou Ela chorou de amor Ela chorou de amor De que que ela chorou De que que ela chorou Ela chorou de amor Cadê a torcida do Flamengo Tá aí Oh Que maravilha Lenil Alves Com certeza aqui Nessa cidade maravilhosa Gravando ao vivo Alô Vai um grande abraço Vai um grande abraço A toda a galera de Itabuna Também presente aqui Vai um grande abraço Arrochando nós Estúdio 100% Estúdio 100% Ela sentiu saudade Ela me ligou E por telefone E por telefone Ela chorou Ela chorou Ela chorou Ela sentiu saudade Ela quer voltar E por telefone Eu vi ela chorar Ela chorou De amor De que que ela chorou Mais alto Mais alto Mais alto Vamos no quente De que que ela chorou De que que ela chorou Ela chorou de amor Ela diz que me ama Ela se soltou E por telefone Ela se entregou Ela diz que vem E eu vou esperar Pelo telefone Não dá pra se amar Ela chorou De que que ela chorou De que que ela chorou Ela chorou de amor Ela chorou de amor De que que ela chorou De que que ela chorou Ela chorou de amor Ô moça, o sucesso não é tudo, mas é cem por cento Todo bom A essa sonorização maravilhosa Me laçou Arrocha aí meu filho Ô Todo bom Toda essa galera maravilhosa A galera que vai dar uma presença Nós temos um jeitinho diferente de fazer amor É diferente de todo mundo Um jeitinho interessoso de vida que eu te dou Parece duas crianças Quando o pai vem fazer carinho Parece dois passarinhos Ficando de esconder dentro do ninho Alá que tem 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 alá que Nós temos um jeitinho diferente de fazer amor É diferente de todo mundo Um jeitinho bem gostoso de lidar com a tigre do Parece duas crianças Quando o pai vem fazer carinho Parece do passarinho Brincando de esconder de todo linho Alakitanga, alakitanga de vovó É muito chameu, muito chadó Alakitanga, alakitanga de vovó É muito chameu, muito chadó Silva! Deixa um grande abraço aqui A toda a equipe da polícia militar Que tá presente aqui fazendo a cobertura Dessa festa ali Muito obrigado Ao pessoal da polícia civil Um grande abraço Todo mundo Arrochando nós Tem um sujeitinho diferente De fazer amor É diferente de todo mundo Um jeitinho bem gostoso De cuidar que eu te dou Parece duas crianças Quando os pais vêm sozinho carinho Parece dois passarinhos Ficando de estombeio É tudo ninho Alá que tem, alá que tem É de vovó Alá que tem, alá que tem É de vovó É muito chamego É muito chador Alá que tem, alá que tem É de vovó Alá que tem, alá que tem É de vovó Alá que tem, alá que tem É de vovó É muito chamego É de xador Alá que tem, alá que tem É de vovó Alá que tem, alá que tem É de vovó É muito chamego É muito chamego Alá que tem, alá que tem É de vovó Alá que tem, alá que tem, alá que tem Com misericórdia É de vovó Alá que tem, alá que tem, alá que tem Mulherada Mulherada lá no bairro Morre de ciume dela Embraçadas estão lindas Para dar o curo dela Eu que sou desimpedido Meu coração tá saindo Eu quero subir no trono No trono e no terceiro tom Do corpo da gostosona Ela faz pobre bebê Faz índio ficar na lona Gaipeiro ficar na lona E rasga sua sofona Com misericórdia e verdade Por ela se apaixona Também soube esse jogo Eu já amarei o tom Por causa da gostosona O Batam Vai um grande abraço Leve o alvo em cena show Ao vivo Pela primeira vez aqui nessa cidade maravilhosa Tem pra ninguém não É só alegria Alô Gil Leiser Vai um grande abraço Itabuna O Baitaba Toda essa galera maravilhosa Cai fora Não me comprometas Por favor não se meta jamais Esse meu caso de amor Sem essa De morrer de amor por mim Sabendo que não estou a fingir você Aliás se tratando de amor Eu estou muito bem Cai fora Esse papo de morrer de amor É coisa de revistar Sem essa história A luta de amor A primeira vista Nem vem Nem vem que não tem Nem vem Quem sabe? Nem vem que não tem Só na bateria Só na bateria Eu quero ouvir A galera que tá presente nessa festa Quero cantar comigo Tá bom? Então vamos cantar juntos Tá bom? Eita maravilha Nem vem que não tem Mais um Nem vem que não tem Que linda Nem vem que não tem Estúdio 100% Laser Eita galera maravilhosa Deixa comigo Amiga somorização Meu amigo Betão Mais um grande abraço Cai fora Não me comprometas Por favor não se meta Jamais no meu caso de amor Sem essa De morrer já vou morrer Sabendo que não estou a fingir você Aliás se tratando de amor Eu estou muito bem Cai fora Esse papo de morrer de amor É coisa de revista Sem essa história E a louca de amor A primeira vista Nem vem que não tem Nem vem Nem vem que não tem Pra você Nem vem que não tem Nem vem Só na bateria Só na bateria Eu quero ver quem tá mandando nesse forró aqui Tá todas gostosonas Foi um grande abraço Solteirona se cansou de viver sozinha Agora está querendo se apaixonar Não quer mais viver sofrendo de solidão Solteirona se cansou de viver sozinha Solteirona se cansou de viver sozinha Solteirona dá doidinha pra se casar Umidona Dostosona Na vida e loucura de mulher Cachorona, malandona, safatona Veia em mim, mora em banqueza Por assim, faz em mim o que quiser E não esquecendo também Que no dia 21 de setembro Vamos estar na quarta Grande maquejada Que com certeza Vou estar presente lá Na Itamaranthi Vai um grande abraço Meu amigo Gil Vai um grande abraço aqui Seu corpo ainda é uma mata virgem Lugar que homem nenhum conseguiu tocar Bem no meio dessa mata tem uma fonte E nessa fonte ninguém conseguiu tocar Bonita, inteligente e misteriosa Todo mundo! Desse jeito qualquer homem se apaixona Meu Deus, eu enfrento guerra Se for preciso Pra ser o primeiro homem Já solteiro Quem sabe cantar? Quem sabe? Que maravilha! Que maravilha! Que loucura de mulher Cachorona, malandrona, safadona Venha em mim, mora em matéria Ou assim, faz de mim o que quiser Só na bateria, só na bateria, só na bateria Se a galera tiver afim de contratar o nosso show É só ligar pra 073 294-5288 Ou então falar com o Betão, produções aqui de show Que com certeza leva a gente até a sociedade, tá bom assim? Muito obrigado pelo carinho Ao Mila Sonorização aí E toda a equipe de trabalho que com certeza tá jogando duro E o meu povo maravilhoso que está aqui Dançando o meu forró Lelinho Alves cheia na show Meu amigo Gil Leiser Que com certeza 100% laser Sai essa gravação gostosa aqui diretamente Batando para o Brasil Oh! Ei, tchau! E aí, tchau! Todo mundo! Ei, tchau! Pra você agora! Todo mundo! Oh, Gil, vamos ser sinceros Tantão não me leve a mal Como é que eu vou pegar um novo tempo Com essa crise do real O seu é novo, não é seu O meu tá velho, mas é meu Se eu faz ela nesse dia 10 Do meu não devo, me reza Quem sabe que anda? Talvez mais tá pago 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 Ô Gil, vamos ser sinceros Chilmezo não me leve a mal Como é que eu vou ter carro, um ovo, um Gil Como essa crise do real O seu é novo, não é seu O meu é velho, mas é meu Sua parcela nesse dia 10 Do meu não devo me rezar Todo mundo! Tá velho, mas tá pago Tá velho, mas tá pago Tá velho, mas tá pago É o seguinte, olha A vocalista Xena Show diz que tá Tá lavado, mas tá limpo, né fia? Foi o que você falou aqui pra mim agora? Falou que tá lavado, mas tá limpo Essa mulher é o bicho Aí é cão Nem ator não que tá Marlelinho Alves aqui do meu lado A mulher mais gostona que eu já conheci No extremo sul da Bahia Só tem um defeito, né? Não dorme comigo, não É, as meninas também estão testemunhas Que é um lindãozão também, né? Com certeza Cadê o gritinho das mulheres bonitas daqui? Cadê? Agora vê Vê se tem macho aí, vê Vai Esse Alô, Mila Me lançou Tá com você, meu filho Todo bom Eu gostaria de saber Tem homem solteiro aí? Eu gostaria de ouvir o grito Só tem som, heróis Tem solteiro aí? É isso que eu vou me acabar Começando assim Ai Oh, massa Ai, ai, amor Meu bem Você errou mais do que eu Ai, ai, amor Meu bem Você errou mais do que eu Ai, ai, amor Meu bem Você errou mais do que eu Você errou mais do que eu Volta pra mim Não dá pra dar não Te perdão se eu errei Você errou mais do que eu Valei por mim Valei por ti Valei por nós Ai, ai, amor Meu bem Você errou mais do que eu Ai, ai, amor Meu bem Você errou Arrasou E vai vocês arrasou Todo mundo aí embaixo Se não der Atroça Oh, maravilha E os caras aqui não brincam não, hein Dança até de sombra Aqui no meio do forró Oh Ai, ai, amor Meu bem Você errou mais do que eu Ai, ai, amor Meu bem Você errou mais do que eu Ai, ai, amor Meu bem Você errou mais do que eu Ai, ai, amor Meu bem Você errou mais do que eu Não dá pra mim Não dá pra dar mão de perdão Se eu errei Você errou mais do que eu Valei por mim Valei por ti E valei por matão Arrasou Arrasou Você errou mais do que eu Ai, ai, amor Meu bem Você errou mais do que eu Ai, ai, ai Meu bem Você errou mais do que eu Ai, ai, amor Meu bem Você errou mais do que eu A minha mente é super quente Mas você não me entendeu Sou um cão de raça amestrado E faz de tudo, meu bem Mas que às vezes é mal domado E não perdoa ninguém Ai, ai, amor Meu bem Você errou mais do que eu Ai, ai, amor Meu bem Você errou Cadê a galera da voz? Dá um grita, ei! Oh! Não dá pra te ver Embarraçando nae Vai! Agora essa música aqui Só na bateria Só na bateria Só na bateria Nicomor e Elza Tio Batam E a caravana de Leos Oxena O esquema aqui tá tão gostoso Que a galera tá dançando até de sombrinho aqui, ó E guarda-chuva Em nome do meu amigo Betão E toda a família Que com certeza tá realizando essa festa maravilhosa Aldon Produções, né? Vai um grande abraço aí E não esquecendo também aquele forte abraço Pra toda a galera da FM Ubatam A nossa amiga Verinha Se você estiver aí, minha amiga Um beijão de Xena Show Arrasta o nome, meu filho Esse é pra quem eu apaixonar Oh, moçada! Muito obrigado! Lerinho Alves Ao vivo! Xena Show! Lerinho Alves 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 Valeu, obrigado! Já tá tudo em paz aqui Todo mundo dançando! Lerinho Alves Lerinho Alves Estúdio 100% Laser Lerinho Alves 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 Está presente Brava e brava em um show aí A Galego Cigano de Itabuna Vai um grande abraço Só de te ver acho que vale a pena Ate você se eu te conser sabão Esse teu corpo de pele morena E veneno de excitação Eu tô que tô e ninguém me segura Eu tô muito louco, eu tô de alto astral Você é a minha vitamina pura Você é a minha aventura de bem e de mal Meu coração bate mais excitado Meu corpo e vibra de santo ferido No meu pecado, amor e paixão É o mercado que eu quero comer Alô, Betão! Vai um grande abraço, meu filho! Oh! Ei! Deixa o grande abraço também aqui Meu amigo Galegu da Playstone Da Encama Can Vai um grande abraço E toda a galera da Foca e Som Em Porto Seguro Oh! Vamos dançar, forró! Arrasta, forró! E esse é o chamego bom Oh! Minhação! E quando o cloro do sol vai descontando Um porro atrás da montanha lá da serra Eu abro a pote e sinto o cheiro da terra É do truleiro, do pinta do meu aço Eu boto a célula no lombo do cavalo E a depois tomar o meu café Já com carinho, amor e meu café Eu vou levar na minha vida Obrigada Eu sou fraqueiro E vim apaixonado Pufa-rá Mulaquejada e mulher Sou fraqueiro E vim apaixonado Pufa-rá Mulaquejada e mulher Eu sou fraqueiro E vim apaixonado Pufa-rá Mulaquejada e mulher Sou fraqueiro E vim apaixonado Pufa-rá Mulaquejada e mulher Cadê o gritinho? Da galera de Ubarzã Tá aí! Maravilha, todo mundo Chapa, 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 chapa Sinta só o chiado da chinela E o que eu vejo de belo no sertão É o gado comendo na colina E o sorriso na boca das meninas É o segredo que tem teu coração O meu farró e a festa de São João O Santo Antônio, o São Pedro e o São José E o meu vício você já sabe qual é Já me perdoe se isso for pecado Eu sou vaqueiro e vivo apaixonado Por forró, com vaquejada e mulher Sou vaqueiro e vivo apaixonado Por forró, com vaquejada e mulher Arrocha aí! Ô, meu amigo Gil Reis Toda essa família maravilhosa Meu amigo galego-cigano Lá de Itabuna E a todos meus irmãos ciganos Que com certeza curte meu CD aí no carro Muito obrigado! E a galera aqui, da Tio Laser Toda essa galera maravilhosa Meu amigo Adilson, da Pop Laser Vai um grande abraço Ô, e a torcida do Flamengo Que está presente aqui Arrocha aí! É muito bom dançar o chão de calatinho E no compasso do meu tio Dançando eu e você É muito bom Funga no queigote dela E no chiado da chinela Até o dia amanhecer Neste fulera de dança E se chate comigo Andando é meio um bigotário Se vai escorrer E mesmo olivar Alando canta com essa No compasso dessa dança É o dia amanhecer E se chate comigo E se chate com essa dança E essa vai também A toda imprensa Que com certeza está presente aqui A Gazeta É, Jornal A Gazeta Eu lá, Polícia da Linha Meu amigo Jaques E minha amiga Norma Queiroz Todo mundo Essa vai pra galera bonita Toda a galera que está tomando cerveja no vazio aí Se vai Arrocha aí Abre as pernas e senta em cima dele Abre as pernas e senta em cima dele Não é nada disso que vocês estão pensando Não é nada disso que vocês estão pensando É do animal que eu estou falando É do animal que eu estou falando Oh, moçada Arrocha aí Ela é Lio Alves E não tem pra ninguém não Oh Escapa um bicho E passe ele na boca É Gacinho, bicho E passe ele na boca Não é nada disso que vocês estão pensando Não é nada disso que vocês estão pensando É do seu batom que eu estou falando É do seu batom que eu estou falando Oh, batom Aqui é ao vivo mesmo Aqui é ao vivo mesmo Pra galera dançar Que maravilha Que maravilha Oh Eu dancei uma vez Eu já fiquei querendo bem Eu já dancei uma vez Com uma moreninha Eu já fiquei querendo bem Passa pó Maria, passa pó De dia no mar De noite é no forró Passa pó Maria, passa pó De dia no mar De noite é no forró Rasga aí Salfone Estúdio 100% Laser Eu passei na casa dela Perdi água pra beber Eu passei na casa dela Perdi água pra beber Não era sede Não era sede Não era nada Alô Itabuna Vai segurando a bateria Só na bateria Só na bateria Só na bateria Agora eu quero mandar uma A todos os mangoaceiros No pé inchado Que está aqui dançando Nosso forró Pra começar De Leninho Alves Xena Show São equipe de pau d'água Que com certeza Tá aqui em cima desse palco Cantando pra galera Tá bom? A toda a galera maravilhosa Gil Layser E toda a equipe de trabalho Tá bom? Vô menino É Vai que um grande abraço aqui A quem é na vida Da pop music Lá de Itamarati Vai um grande abraço Vô Arrocha aí Dois pra lá e dois pra cá Tô bebendo Tô pagando Quero uma bebida Agora Me faz essa caridade Já só não quero demora Trago uma bebida quente Uma cerveja gelada Meu cavalo já chegou Correndo na lanche Tô bebendo Tô bebendo Tô pagando Quero uma bebida Quero uma bebida Faz essa caridade Já só não quero demora Trago uma bebida quente Uma cerveja gelada Cavalo já chegou Vou correr na lanche Quero uma bebida Que saiba dessa forró Pra nós não se atracar Pra eu não ficar só Já só vem de braço Tô morrendo De vontade Crega logo Minha cachaça Faz essa caridade Ei, gasson Tô morrendo De vontade Ei, gasson Me faz essa caridade Ei, gasson Eu tô morrendo De vontade Ei, gasson Me faz essa caridade Tem nada não Xenachô Cachaça Mulher bonita É com nós Mesmo Segura aí Minha cachaça E a toda galera Que vem aqui E arroça lá Arroça vai Arroça vai Arroça vai Arroça Arroça aí Arroça vai Arroça vai Arroça vai Meu amor Não se esqueça de mim Por favor Não te garqueça Eu não consigo Viver sem vocês Aqui de um matão, viu? Ouça, meu bem O que eu vou te dizer Chuma e goza Chuma e goza Chuma e goza Chuma e goza Alô, me tia Chuma e goza 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 Alô, me tia Arroça vai Arroça vai Arroça vai Arroça vai Arroça vai Meu amor, não se esqueça de Por favor, me diga que sim Eu não consigo viver sem você Você sabe, meu bem, o que eu vou te dizer Segura na bateria Geme pra mim Geme pra mim, vai Geme pra mim Geme pra mim Geme pra mim Ave Maria, esses caras Mostra que tu sabe mexer, meu filho Ou melhor geme Geme pra mim Geme pra mim Olha só Esse cara não tá gemendo Ele tá rinchando Eu quero ver se você vai conseguir pegar alguma mina aqui hoje Eu pego Então geme direitinho, filho de Deus Manda aí, manda aí Geme pra mim Aqui eu já tô na última Jairinho, passa aqui você, você não me vergonha não, filho de Deus Geme pra mim Geme pra mim Aqui são campadas de boiola Agora se a galera sabe, geme aí embaixo Geme junto comigo assim Geme pra mim Geme pra mim Nossa senhora Desse jeito eu me acabe E a galera cantando comigo assim Geme pra mim Geme pra mim Geme pra mim Geme pra mim Chama ela na mutaca Chama ela na mutaca Chama ela na mutaca Geme pra mim O galo canta Macaca subia Quem sabe canta Quem sabe macaca Com fica assim, ó E o galo canta Macaca subia O galo canta Macaca subia Nossa senhora Não é assim que canta, não Nossa senhora Vai ensinar a cantar A letra é essa aqui, ó O galo canta Macaca subia Pizza queimando no forno O galo canta Macaca subia Pizza queimando no forno Agora eu quero ver Agora eu quero ver se vocês Aprendeu de verdade mesmo Todo mundo cantando comigo agora Oxena Quem sabe cantar Essa música direita Que é Gil Leiser Oi? Gil Leiser Quem sabe cantar Essa música aqui, ó É Gil Leiser Sabe? Então vem aqui Gil Leiser Bora Vamos ver se ele é o cara mesmo O galo canta Macaca subia Caminando no forno E aí E aí Virou sacanagem Arrocha aí Essa aí Foi de regaça Meu mundo, hein E aí Tia Menino Aqui é o vivo mesmo Arrocha vai Arrocha vai Arrocha Só na bateria Só na bateria Só na bateria E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto